Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e neste vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Box e mais uma vez sobre o Ryan Garcia. Nessa madrugada ele enfrentou o Devin Henning, eles já se enfrentaram algumas vezes no Amador e agora no Profissional chegou a hora deles se enfrentarem e foi uma luta bem interessante. Chata em alguns momentos, mas muito interessante no final das contas, eu gostei, eu vou falar sobre ela aqui. E só lembrando, ou caso você também não saiba, o Devin Henning é o campeão da WBC dos Super Leves e valeria o cinturão nessa luta, só que o Ryan Garcia não bateu o peso, ele até acabou comentando lá que não ia se desgastar e perder performance para bater o peso, não ia botar em risco a vitória, que ele ia bater o peso um pouco acima, mas que ele ia ganhar e tal. E no final das contas ele venceu, venceu ali na decisão majoritária, mas eu vou falar agora da luta, tudo que rolou e vamos lá. Então começando com a primeira imagem, lembrando que por questão de direitos autorais eu não posso colocar trechos, então eu vou mostrar o que eu posso, o que está no meu alcance. Inclusive isso não é achismo, né? A Dazon aí já me deu o strike uma vez, eu recorri e tal, enfim, uma longa história, mas eu não deixo de mostrar vídeo aqui porque eu quero, tá? É porque sempre tem motivo, só avisando porque tem gente que ainda não entendeu isso, né? Mas vamos lá, então começando aqui com as informações dos dois atletas, os dois bem novos, né? 25 anos, o Ryan Garcia um pouco mais alto, bateu ali 3 libras e 3.2 libras a mais, né? Na balança e tem um pouco menos de envergadura. O cartel do Devin Henning era de 31 vitórias e nenhuma derrota, 15 nocautes e o Ryan Garcia 24 vitórias, 1 derrota e 20 nocautes. Então o Ryan Garcia é um cara mais nocauteador, lembrando, como eu disse, eles se enfrentaram no boxe amador, se eu não me engano são duas vitórias pro Ryan Garcia e duas pro Devin Henning, acho que essa era meio que o desempate, só que no profissional, tá? Se eu tiver errado aqui pode me corrigir, mas que eu me lembro de cabeça é isso. Começando aqui então, a gente tem o Ryan Garcia, como eu disse, 24 vitórias e 20 nocautes, aí o Devin Henning 31 vitórias, nenhuma derrota, 15 nocautes e aqui a gente começa a luta. Bom, o Ryan Garcia, apesar de ir mais alto, como eu disse, ele tem menos envergadura, mas ele usa bem a distância, então esticou bastante o braço da frente ali, né, dando os jabs. Aqui, logo no começo, né, dá pra ver, ó, primeiro round ali no canto esquerdo inferior, né, primeiro round, ainda tinha 2 minutos e 21 segundos de round e o Ryan Garcia já coloca um belíssimo cruzado de esquerda que o Devin Henning já sente bastante, né, olha como ele já ficou ali meio perdido. A partir disso, obviamente, ele já vai pro clinch, né, e a gente tem muito, muito clinch nessa luta, que é a parte um pouco mais chata, como eu disse, né, então o Devin Henning acabou clinchando, sentiu o golpe, né, natural, depois de alguns segundos aí tem mais clinch, aí no finalzinho do round, né, depois de já ter sentido o golpe, né, o Devin Henning começa a trabalhar um pouco mais, solta um pouco mais de golpes ali, coloca jab, né, tava bem rápido nesse começo, aqui, esse jab dá pra ver que entrou, né, só que olha a mão do Ryan Garcia onde tá, por que que tá ali? Porque tava vindo cruzado, ele usa muitas vezes esse cruzado de esquerda e esses cruzados sempre acabam, é, dos momentos, né, que o Devin Henning sentiu ou foi derrubado, é sempre esse cruzado de esquerda aí, né, então um belíssimo cruzado de esquerda, olha lá o olho, né, do Devin Henning como ele ficou meio perdido, isso aqui é só o replay, né, do momento que ele sentiu o golpe que eu já tinha mostrado. Aqui no segundo round, 30 segundos de round, lá o Devin Henning colocando o seu jab muito rápido, mais jab, mais jab, mais golpe no corpo com a mão da frente, né, basicamente foi isso que ele fez, né, os golpes que ele colocou foi isso, jab, a mão também da frente ali no corpo e clinch. Aqui a gente tem, é, mais uma vez uma tentativa de golpe no corpo, só que o Ryan Garcia, depois de alguns golpes que ele levou dessa mesma maneira, né, ele usou a mão da frente ali pra contra-golpear, aí clinch, já no terceiro round, né, comecinho, né, cinco segundos de terceiro round, como dá pra ver no relógio ali, já tem clinch, né. Aqui, troca de golpes, né, a mão esquerda do Devin Henning entrando ali no Ryan, o Ryan deu uma balançada, fez uma careta ali e tal, e depois voltaram a se encarar, Devin Henning de novo com a mão da frente no corpo e o Ryan, mais uma vez, com o seu braço esticado e muitas vezes também jogando o jab ali com a sua mão da frente e mais clinch pra variar. Aqui o replay, né, do momento que pegou o golpe no Ryan Garcia nesse terceiro round, não tomou knockdown nem nada, só fez a careta ali e a luta continuou. Quarto round, mais golpe com a mão da frente aí aplicado pelo Devin Henning, com muita agilidade, mais clinch, lembrando, os clinches não foi só de um lado, né, não foi só o Devin Henning que clinchou quando sentiu ou tomou knockdown e também não foi só o Ryan Garcia. Foram os dois que ficaram revisando, nesse caso aqui foi o Ryan Garcia que clinchou, mais golpe no corpo, mais jab e aqui a mão direita do Ryan, né, entrando ali no Devin Henning e aqui a gente tem só um detalhe, né, botei esse print aqui só pra mostrar a guarda, né, do Ryan Garcia, ele fez vários momentos dessa guarda e ele se aproveitava também quando começava a receber muito golpe nessa guarda, ele meio que dava as costas, né, tanto que tem um momento que eu vou mostrar também, que o Devin Henning joga alguns golpes ali nas costas dele, nas costas entre aspas, né, ali do lado, enfim, vocês vão ver. Aqui então, aquela guarda, né, fechadinha, e aí clinch pra variar, quinto round, golpe no corpo com a mão da frente, trabalhou muito a mão da frente o Devin Henning, né, aqui clinch também de novo, mais jab ali, Ryan Garcia nas cordas, né, aí aqui tem mais um cruzado de esquerda, né, cruzado de esquerda do Ryan Garcia ali no sexto round, depois ele golpeia no corpo, o Ryan Garcia tava nesses lapsos, né, ele ficava muito passivo, sem volume e tal, não sei o que, parecia que não queria se desgastar, e aí acabava perdendo round e tal, só que quando ele explode, quando ele decide bater, quando ele decide atacar, quando ele decide colocar pressão, soltar uma sequência de golpe, o adversário fica ali desesperado, né, porque como deu pra ver pelo cartel do Ryan Garcia, e dá pra ver pelos treinamentos, pelas lutas, ele tem muita explosão, muita velocidade, muita precisão também, então, quando ele começa a bater, bota a sequência ali, é um deus nos acuda, né, então aqui ele colocou uma sequência, alguns golpes não pegaram, normal, né, também, né, porque eu falei, o cara tem precisão que ele acerta todo o golpe, né, porque não tem como, né, aí a gente tem clinch pra variar, mais uma vez ali, o Ryan Garcia no canto, com a guarda alta, né, são os dois destinos que ele geralmente usa, né, essa guarda desse jeito bem alta ali, olhando entre as luvas, e aquela guarda mais do Floyd Mayweather, né, aqui a gente tem o Devin Haney indo pra cima, mais uma vez contra a golpe de esquerda do Ryan Garcia, e clinch, né, aqui o Ryan na corda, aqui foi bem legal, né, esse momento, ele foi, o Ryan tava naquela guarda que eu acabei de falar, né, uma mão no corpo e a outra no rosto, o Devin Haney foi jogar a mão, e o Ryan conseguiu sair, o Devin Haney quase sai pra fora das cordas, e o Ryan já, na movimentação, fica de frente ali pra ele, né, gira bem, e o Devin Haney ainda puxou a corda junto com o braço ali, né, bom, aqui mais jab, né, muito rápido os jabs do Devin Haney, né, os golpes que ele mais conseguiu tocar, jab, e esse golpe no corpo, como dá pra ver, aqui mais uma vez o Ryan tentando contra-golpear ali com a mão da frente, né, aqui mais um jab, olha as pernas do Devin Haney, né, o tanto que ele abriu ali pra avançar, né, aqui clinch de novo, aqui já é sétimo round, né, jab do Ryan, e aqui foi, se eu não me engano, ele fez isso, acho que duas vezes, de dois dois knockdowns foi a mesma sequência, né, aqui foi o primeiro knockdown, ele bota esse jab, ó, ele bota o jab de mão esquerda, e com a mesma mão, ele volta o jab e joga o cruzado, né, porque quando você joga o jab, às vezes o cara vai tentar bloquear, e aí você aproveita o buraco pra jogar o cruzado, então foi o jab e muito rápido o cruzado, e o Devin Haney tomou o primeiro knockdown, né, aí o Ryan ficou ali em cima, ó, o Devin Haney ficou bem mal, né, mas conseguiu levantar, o árbitro, né, contou até oito, deu uma conversada com ele, né, deu um tempo pra ele respirar, aí, beleza, voltaram, e o Devin Haney começou a clinchar mais do que nunca, né, clinchar lá, clinchar lá, sétimo round, e aqui o Ryan perdeu a paciência com tanto clinch, e acabou com a luta parada, dando um cruzado na cara do Devin Haney, né, corria muito risco da luta acabar aqui, né, ser desclassificada e tal, mas o juiz só foi lá, como o Devin Haney não, né, não caiu nem nada, parou a luta, e foi lá e tirou um ponto, como dá pra ver também na imagem, né, então o Ryan tava com uma vantagem de dez a oito por causa do knockdown, e acabou perdendo um ponto aí, porque perdeu a cabeça, né, depois a luta continua, e a gente tem clinch de novo, clinch de novo, e aí o Ryan Garcia botando, né, dando um abafo ali, porque o Devin Haney tava mal, e aí clinch de novo, aqui não foi nada, né, o juiz fez a sinalização ali de que não foi o knockdown, a luta volta em pé, e aí a gente tem mais clinch, e aí a gente tem o Ryan Garcia com a mão da frente, e clinch de novo, clinch de novo, aqui o Ryan zombando, né, baixando a guarda aí no final do round, e a gente vai pro oitavo round. O oitavo round também não tem muita coisa diferente de tudo que eu falei, né, tem bastante clinch, o Ryan ali aquado com o seu braço da frente esticado, e clinch, e clinch, e aí o Devin Haney no nono round, colocando a mão direita pra trabalhar, né, aleluia, aí a gente tem clinch de novo, aí a gente tem aqui o Ryan Garcia, como eu falei naquele momento, né, que ele tava com a guarda meio do Floyd, e dando as costas, né, porque não tem como você bater, você vai bater no cara que tá de costas, né, teoricamente nem pode ficar virando muito, né, porque o juiz vai encher o saco, né, mas ele usa aquele argumento, né, não, eu tô de lado, né, só que aí na hora que ele começa uma golpe, ele começa a dar as costas, o Devin Haney foi e golpeou lá, ó, o corpo dele, ó, golpeou o corpo dele algumas vezes. Beleza, a luta continuando, a gente teve clinch pra variar, e aqui a gente tem um bom golpe, né, do Ryan de mão esquerda, e dá pra ver no detalhe também embaixo a pontuação de um comentarista, né, que tava marcando a luta pro Devin Haney até esse nono round, né, ele marcou o sétimo round 9x8, porque o Ryan perdeu o ponto, né, o juiz tirou o ponto ali, então o Ryan Garcia estaria perdendo na visão deste comentarista, né. Aqui no décimo round a gente tem com esse golpe de esquerda, né, a gente tem o Devin Haney caído aqui, né, mais um knockdown, aí abre a contagem, deixa eu ver se tem aqui, eu não botei, né, só botei essa imagem aqui, depois acho que dá pra ver. Então esse foi mais um knockdown, o juiz abriu a contagem, beleza, continuou, ainda no décimo round, o Ryan Garcia dando uma bafa, o Devin Haney ali nas cordas, e tome clinch, aí aqui o Ryan Garcia já tá com uma cara bem de feliz, né, com tanto clinch, o juiz chama os dois e dá um esporro ali, e a luta continua, Devin Haney começa a ficar um pouquinho mais agressivo nesse décimo round, afinal de contas ele tinha tomado o knockdown, aí o Ryan Garcia tá na grade, ele faz a mesma movimentação que eu mostrei agora há pouco, né, o Devin Haney joga a mão no vazio, e o Ryan gira, né, em cima do pé da frente dele e sai, né, ó que legal. Aqui não dá pra ter a mesma ideia, né, do vídeo, obviamente, mas ele gira muito bem ali, e aí ele passa de encurralado a o encurralador, né, ele passa a encurralar ali o Devin Haney. E aí a gente tem clinch pra variar, jab do Ryan Garcia e cruzado, de novo, né, mesma sequência, jabzinho, que foi o primeiro knockdown, né, jabzinho e cruzado, só que agora tá no décimo round, não no sétimo. E aí o Devin Haney quase tomou o knockdown na mesma sequência, só que ele conseguiu ficar em pé. E aí o Ryan Garcia foi pra cima e saiu soltando a metralhadora, né, mão direita, mão esquerda, e aí, pra variar, clinch, e aí o Ryan Garcia tenta bater mesmo no clinch, né, ó lá, tenta copiar, só que o Devin Haney clincha. Aqui já é o décimo primeiro round, com clinch também, né, ó lá, bastante clinch. O tempo vai andando no relógio e é clinch, 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 né. Ryan Garcia bota a mão direita no rosto e toma clinch, e cruzado de esquerda, e aí o Devin Haney cai de novo. Mais uma vez, cruzado de esquerda, e o Devin Haney toma knockdown. Então tá trabalhando muito, muito bem a mão na frente do Ryan Garcia. Mais uma contagem, o Ryan Garcia lá atrás em pé já, comemorando, mas a luta não acabou, né. Então o Ryan Garcia volta, né, com aquela cara ali dele, e volta pra luta, e toma clinch, e toma upper, né, belo upper do Ryan Garcia, e toma clinch já no último round, né, seis segundos de round, já tem clinch, né. O Devin Haney devia estar sentindo, né, tomou muito knockdown aí, então tem clinch. Aqui a luta fica mais morna, né, último round, Devin Haney tenta botar seu volume, né, então tu bota a jab ali, o Ryan Garcia tenta devolver, o Ryan Garcia começa no final do round a tirar uma onda, a dançar, mostra a língua, e dá jab, e sorri, e dá jab de novo, e dança, e zoa, e aí tem um jab do Devin Haney que pega, né, não pega tão cheio, mas pega, aí o Ryan Garcia mostra a língua, mostra o sorrisinho, e, enfim, acaba a luta, né. Então, decisão majoritária a favor do Ryan Garcia, dois juízes marcaram a vitória dele, um deles marcou empate, né, que foi a visão documentarista, que também marcou empate, mas, no final das contas, quem venceu foi o Ryan, mas como ele não bateu o peso, ele não conquistou o cinturão. Eu vi muito comentário de gringo, né, elogiando, dizendo que o Ryan Garcia surpreendeu, né, porque lutou com o campeão, o campeão que tava invicto e tal, e conseguiu ir muito bem, fez o Devin sentir mais, assim, teve três knockdowns, fora os golpes que ele sentiu, balançou e quase caiu, né. Então, o Ryan, por pouquíssimo não nocauteou, né, bateu e bateu muito, né, realmente teve rounds, como eu disse, onde ele ficou passivo e tal, não fez muita coisa, mas, quando ele decidia atacar, decidia bater, era knockdown, era, balançava, era um deus nos acuda, né, então, realmente, o Ryan Garcia lutou bem demais, não pegou o cinturão, mas é aquela coisa, né, moralmente, né, ele venceu o cara, então, vamos ver o que vai acontecer, perguntaram já, claro, de revanche e tal, não sei o quê, e o Ryan Garcia já se mostrou aberto, né, a enfrentar mais uma vez o Devin Henning, e vamos ver se ele bate o peso pra, caso ele vença, né, mais uma vez, se ele consegue recuperar o cinturão. Lembrando que na carreira amadora, ele ganhou, depois perdeu e tal, então, aqui, às vezes, pode acontecer, não sei, mas, realmente, foi uma luta que, apesar de muitos clinches, como vocês viram, foi legal, porque, pô, três knockdowns, golpes duros, balançou e tal, então, teve ali bastante qualidade, Devin Henning, claro, também já se pronunciou, falou que não lutou bem e tal, enfim, isso sempre acontece toda luta, né, toda luta, o cara que perde vai falar que não performou bem, ou que sentiu alguma coisa, ou que no camp deu alguma coisa, enfim, sem novidades, né, então, vamos ver o futuro, se eles vão se enfrentar de novo. Gostei da luta, né, como eu disse, momentos chatos por conta de clinch, mas faz parte desse esporte, né, faz parte do boxe aí, o cara que sente, o cara que tá cansado, enfim, faz parte da estratégia clinchar, acaba sendo chato, mas faz parte, né, tá incluso no pacote, é tipo a gente que gosta de MMA, vai assistir luta que o cara só amarra, amarra, amarra e não faz nada, é chato também, mas também faz parte do esporte, né, então, às vezes acontece. Mas é isso, quero saber a sua opinião, o que você achou da performance do Ryan Garcia, mão esquerda calibrada, né, cruzadinho de esquerda aí, fazendo sucesso, derrubando bastante, então, tá muito bem, né, eu gostei aí da luta, gostei da performance dele, e vamos ver os próximos passos, comenta a sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!